Gente, pra vocês verem como Deus é bom, né, cara, o tempo todo, porque eu não sou de bebê, né? Aí tomei umas margueritas aqui, que é um lugar que eu sempre venho, tô com amigas e tudo mais, com o Luca. E aí, eu sou um cara muito centrado, muito centrado, muito, sabe? E aí eu tô comendo um rústico assim, tomando umas margueritas, sei o quê, e eu pulei com o barco e novamente esse barquinho. E eu nunca fiz isso na vida, pulei com o barco de movimento, pulei, só que aí eu esqueci que ele tava no movimento, e eu tenho refluxo. E aí, eu tenho refluxo, quando eu fui botar a mão pra subir no barco, ele se distorceu de mim, aí eu me amostei da síntese, aí eu fui brincar longe. Bicho, aí eu comecei a me afogar, me afogar, me afogar, aí puli água, aí meu refluxo vindo, bicho, desvição. E eu fui criado mesmo no Rio São Francisco, né? Moral da história, então assim, hoje, por mais de alguns segundos, o carrinho, o amigo de vocês não estaria mais aqui. Mas bicho, olha como é muito doido. Aí, tipo, eu me afogando, o barco se distanciando, e o Lucas gritando daqui, volta, volta, volta. Só que é muito rápido a correnteza, né? No meio do Rio São Francisco. E o Lucas gritando, volta, volta, até o barco voltar, como eu tava com a barriga muito cheia, que eu tinha tomado muito caldinho, churrasquinho, e tomado essas margueritas. Aí tem um momento que eu disse assim, ah, pronto, vou morrer, na minha cabeça. Bicho, aí eu olhei pro céu, juro pro nosso Senhor Jesus Cristo, olhei pro céu. Sabe uma voz que vem assim, fez assim, bicho, boia. Nessa tranquilidade, tipo, boia. Você sabe boiar, boia que vai ficar tudo bem, boia. Quem é? É Deus, pô. É Deus. Bicho, eu comecei a boiar, só fazer assim pra morrer. Aí boia, aí boia, aí boia, eles voltaram e me pegaram. Mas por pouco, carrinhos aqui de vocês não ficariam mais aqui, se não fosse Deus. Aí são nesses momentos que você percebe que, tipo assim, que tudo é muito pequeno, tudo é muito rápido, tudo vai embora muito rápido. Tudo é muito besteira, né? Quero, pode trazer. Cadê Lucas? Olha, responsável aqui de eu estar. Diga aí, eles, mais um pouquinho. Eu estou adendo pelo amor do Deus, tudo mais isso, mas nunca na sua vida, viu? E eu vim pra cá, eu já vim pra cá umas oito vezes, porque sei lá, eu sempre venho. E eu nunca tinha feito isso, não foi, amigo? Meu homem deu um sonho abençoado, não disse que não, não disse que não. Gente, por um pouquinho, por um pouquinho assim, eu não tivesse pra melhor. Como, jovem, que você vai estar nessas condições se você bebeu quatro litros? Me diga. Gente, eu não sou de bebê, mas se peste começou a fazer essas margueritas aqui, você vai fazer marguerita lá no rancho, viu? Pra não deixar todo mundo doido. Tô certeza, partiu o rancho, não tem pra ninguém. Me aguarde aí, viu? Vocês não sabem o que é que tem, viu? Tá, meu. Bicho, mas foi loucura não, ia quase morrer no morro. Não faz isso nunca mais, pelo amor de Deus. Um barco numa velocidade, eu pulo aí, gente. Nunca faço isso na vida de vocês. Nunca. Mas tô aqui, porque Deus é maior. Entendeu? Ele me salvou. Já chorou tanto, meu bicho. Ah, já chorei, tô com a bola lixada. Tô com muito medo de perder. Preto. Tem mais, vida aí. Pô, quero mais nunca aí. Se você não puder mais não, sai por esse rio, viu? Gente, eu cheguei e tava chovendo, desesperado, assim. Mas por algum segundo, eu disse, meu Deus, eu já era. Não faz como... Eu vi isso no desespero, né, preto, na hora. Porque quando você pulou, aí eu tô assim, preto, vai pular por quê? Aí você pulou. Aí você caiu, o cara já chegou aí no barco. Eu disse, não, quando eu vi você, ela desesperada no meio. Assim, com a mãozinha assim, eu digo, não acredito não, que ele pulou, pulou. Aí você, para o barco. Comecei a ser grosso aqui. Acho que eu pulo, perdão, pessoal. Para o barco, para essa pica, para essa porra. Comecei a se colhembar. Eu comecei a chorar, porque eu sei que você tem refluxo. Quem tem refluxo, fica com falta de ar. E daí, preto, passou alguma coisa na minha cabeça. Comecei a ficar com muito medo. Eu comecei a chorar um bocado. Gente, mas foi muito doido, assim. Ficou muito doido, porque a correnteza, por alguns segundos, quando eu botei a mão num barco e minha mão escorregou assim. Aí o barco se distanciou muito. Aí eu fiquei... Mas você vê, né? Como crer em Deus é um negócio assim, que não tem explicar assim. Sua fé me salvou, Pinho. Não vai perder não, doido. Não vai perder não, você vai doido. Você acha que Deus vai fazer isso aí? Não, não. Mas é porque quando a gente perde muito, pessoas que a gente já ama, aí eu disse, vai, Carlinhos, falando as coisas que eu mais amo, mais importante do mundo, pra mim. Vai perder não. Ah, fica com medo de me perder. Eu ia morrer, eu e vocês juntos. Olha pra trás, ó. Olha, ó. Meu Deus tá presente o tempo todo. Você acha que ia deixar morrer assim de nada? Mas teve um momento que eu disse assim, Eita, meu Deus, eu vou morrer agora assim, afogado. É, eu conheço você. Tipo, meu desespero foi vivo, você desesperado. Você olhou pra mim, levou tua mão preta, preta. Eu, para essa porra, para essa porra. Aí eu comecei a chocar. Ai, mas... Mais uma vez, meu Deus vem me dar a prova de que ele é o maior de todos. Porque sabe, ele me tranquilizou, preto. Porque quando a Mariana tá me sugando, que aqui é 200 metros, né, de profundidade. E aí... Quando a Mariana tava me levando assim, que eu disse... A água entrou na minha boca aí. Sobia... Olhei pro céu, sabia aquela voz assim. Eita, você sabe nadar. Boia. Dei a mão. Vai dar tudo certo. Bicho, você é doido. Aí como eu sou uma querida em Deus. Tá doido, hein? Oxi. E aqui estamos. Mais uma vez. Viu? Seu amor me salvou. Sua fé me salvou. Você é muito abençoado. Amém. O Paulo tava falando que quando eu saí do... Quando eu saí pra cá... O Paulo, o piloto, viu... Quando saí pra cá, eu comecei a orar, sabe? Eu sempre peço a Deus. Senhor, se não for pra gente ir, que eu não enxergo lá. Que o Carlos nem enxergue lá. Mas se for pra tudo dar certo, que a gente possa ir, curtir. Esse amigo, do nada eu cheguei pra gente viajar. Fazer o passeio, você tava deitado, sentado, joelhos, orando. Aí eu fiquei assim. Mais uma vez, a fé, a nossa fé, nos protege. Porque se Deus é por nós, tem como no Deus. Gente, e assim, amo vocês demais. Mas eu tava precisando muito desse tempo pra mim. Porque assim, às vezes, você lidar com tantas opiniões, você acaba se envolvendo ou entrando em coisas que não são relevantes pra sua vida, sabe? Quando você percebe tantas coisas ruins acontecendo à sua volta, pelo mundo. E eu tava me desgastando com coisas que não são minhas, que não me pertencem. E eu já tinha parado com isso há muito tempo. Eu já vi. Como foi que eu fiquei na hora? Cara, nós estamos na água, mas não tinha terra, não tinha água nessa hora. Você mudou de personalidade. Você se transformou em uma pessoa que no Instagram nada não vai mostrar. Realmente, a pessoa que você é, eu vi. A pessoa fora da telinha, eu vi. E... Eu tava como? Cara, é surreal. Eu tava como? Cara, é surreal, é surreal. Cleit, eu fiquei louco. E você para esse barco agora, para! Não faz... Então eu em desespero, cara! Você se transformou. Isso não tem ninguém no mundo que vai ver. Mas eu vi a pessoa que você é. Eu vi! Eu vi. O dele ser levado em mim. Lembro do amor. Eu disse que ele morreu, porra, junto com ele. Eu fiquei muito preocupado. É verdade. Porque você ficou levantando a mãozinha, assim. Eu tava muito longe. Fiquei preocupado com você. Fiquei muito preocupado com você. Mas tem umas coisas que vem, que vem pra, tipo assim, pra você entender cada vez mais que o que é relevante na vida é isso, é quem te ama verdadeiramente, é quem se importa verdadeiramente, é quem tá com você, é sobre Deus, entendeu? É sobre, sabe, pra cada vez mostrar que a gente tem futilidades, essas coisas mesquinhas da vida. Eu não sei muito preocupado com você, eu tô é feliz, porque eu sei que Deus me ama, porque eu sei que eu amo, entendeu, que, sabe, que mais uma vez ele me salvou, com a graça dele. Ai, não tem, como é bom você ficar amado pelo nome de tudo. E assim eu me senti, e preto, e assim eu me senti hoje, porque assim, foi a voz que veio dele do céu, fez assim, gente, eu me afogando de verdade, eu não tô fazendo isso em drama não. Não, não foi, eu não fui, eu tava na hora, você achou que eu chorando assim, o que? A toa, é? Quando você pulou, eu disse assim, que loucura, pular com o barco, o Van Damme, que ia ser o que, o Rambo, é? Aí eu pensei, vai pular por quê? Para de fazer graça, porque eu brigo muito com ele, às vezes. Eu tava me amostrando. Tava se amostrando, e ele sabe como eu brigo muito com ele. Aí de um lado eu disse, Caio, vê se o Carlinhos já subiu no barco, porque ele pulou, arrudeou, eu fiquei só olhando. Gente, foi questão de um minuto, assim, quando eu vi, o Carlinhos já tava lá atrás, aí começou a vir, tá, para esse barco, pelo amor de Deus, para, para. Porque eu sei que o Carlinhos tem refluxo, ele sofre com falta de ar. Aí eu fiquei desesperado na hora, disse, vai que ele não aguenta, ou até o barco chegar lá, porque o barco ficou muito longe dele. Eu comecei a chorar. O senhor refluxo, foi da peste com as mulheres, eu não vou levando nada. Mas é isso, estamos bem. E eu pensei assim, tento no coração, eu pensei assim, ó, mais um, Deus me perdoe, eu sei que o senhor faz tudo perfeitamente, mas mais um, eu não vou aceitar não. Nós precisamos que eu mais amo na minha vida, se ele ir embora, assim, do nada. Aí eu comecei a chorar, muito. Passou, passou. Eu parei de chorar até agora. Passou, 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 passou. Passou, passou, passou. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri